Agora, gente, falei demais, falei demais, eu quero mostrar pra vocês, não sei como é que isso vai dar, é uma live diferente, que a live sempre será no meu gabinete da prefeitura, mas hoje eu quis, eu fiquei tão feliz com o centro de testagem aqui do Cochipó, ao lado da policlínica do Cochipó, que começa a atender amanhã, 7 horas da manhã, por agendamento, certo, que eu quero mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão ter noção, ó, tá muito bonito aqui, tá de parabéns, Suelen, toda a equipe, bom gosto, ar-condicionado é a enfermaria, consultório médico 2, são 3 consultórios médicos, todo conforto, comodidade, ar-condicionado, testagem 2, testagem, bota ali, onde é que vai ser, testagem 2, testagem 1, tudo com conforto, cadeiras, ar-condicionado, a triagem vai ser aqui, aqui o atendimento, ó, 3 postos de atendimento, aqui as cadeiras, se precisar, coloco mais, mostra a cadeira aqui, se precisar, vou mandar colocar mais, eu não quero ninguém aglomerado, juntado, tem que ser cadeira pra dar conforto, comodidade pra todo mundo, por isso eu peço, não aglomerem, tenta agendar, vai estar lá no site da prefeitura, não aglomerem, vai ter cadeira pra todo mundo, mas não adianta todo mundo correr pra cá, pra tentar a livre demanda, que não vai conseguir, a unidade básica de saúde, próxima da sua casa, tá fazendo por agendamento, o teste rápido, tá fazendo por livre demanda também, então vamos, vamos colaborar, que vai dar tudo certo, aqui ó, o centro de... mostra aqui a, a... a entrada, a fachada da entrada, ó pessoal, deixa eu segurar meu óculos aqui, pra eu fazer uma foto bacana aqui, a foto da live aqui, ó pessoal, pra vocês verem, aí ó, então ó, centro de testagem COVID-19, unidade Cochipó, Secretaria de Saúde, tudo bonitinho, tudo feito com bom gosto, com zelo, customizado, com responsabilidade, com transparência, o que queremos é cuidar das pessoas, é cuidar da saúde e da vida da nossa população, principalmente quem mais precisa, então não há necessidade de aglomerar, lembre-se que, junto com essa unidade de testagem, esse centro de testagem que começa amanhã, e vai atender 200 pessoas por dia, por agendamento, eu autorizei as 88 unidades básicas de saúde, aí próximo à sua região, a fazer por agendamento ou por livre demanda, o teste rápido de saúde, as UPAs e as policlínicas vão estar fazendo o teste rápido de saúde, certo? E além do que as 8, da 8 ou 9 unidades de hora estendida, que trabalham, são unidades básicas que trabalham de 7 da manhã a 9 da noite pra atender os trabalhadores, que não tem tempo de ir no horário de expediente, elas também vão estar atendendo por livre demanda, por agendamento ou por livre demanda. Então não há necessidade de todo mundo sair correndo pra cá, aglomerar, porque senão só piora as coisas e vamos devagar, vamos devagar, cuidado, um ajudando ao outro, uma mão sendo estendida ao outro, um orientando o outro, um sendo solidário ao outro, vamos fazendo dessa forma que tudo vai dar certo. Sozinho, o prefeito não consegue nada. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Tô junto, mexeu com o Cuiabá, mexeu comigo. Tchau, tchau.